Diretamente, restante Lofac Eu já cansei de orar, agora deixa nós furgar, deixa os menores sonhar, lutar e acreditar Departado de uma vissa, linda de frente, fumado Com a morena valida, modelo glacial, de parabéns, amor, de boa zero, devorando Pagando tudo a vista, acelerando a estrada, hoje na de fortuna Fui vencer a jornada, viverá o impossível no meio da caminhada Seu de tal da hora, mas antes foi foda Hoje eu tô na bota, vejo minha melhora Era um jovem que na luz do lucro vem em dó E elas pedem pra casa, chamam a minha mãe de sol Eu já cansei de orar, agora deixa nós furgar, deixa os menores sonhar, lutar e acreditar Departado de uma vissa, linda de frente, fumado Com a morena valida, modelo glacial, de parabéns, amor, de boa zero, devorando Pagando tudo a vista, acelerando a estrada, hoje na de fortuna Fui vencer a jornada, viverá o impossível no meio da caminhada Seu de tal da hora, mas antes foi foda Hoje eu tô na bota, vejo minha melhora Era um jovem que na luz do lucro vem em dó E elas pedem pra casa, chamam a minha mãe de sol Eu já cansei de orar, agora deixa nós furgar, deixa os menores sonhar, lutar e acreditar Departado de uma vissa, linda de frente, fumado Com a morena valida, modelo glacial, de parabéns, amor, de boa zero, devorando Pagando tudo a vista, acelerando a estrada, hoje na de fortuna Fui vencer a jornada, viverá o impossível no meio da caminhada Seu de tal da hora, mas antes foi foda Hoje eu tô na bota, vejo minha melhora Era um jovem que na luz do lucro vem em dó E elas pedem pra casa, chamam a minha mãe de sol Braa, braa